Três frentistas conversavam com dois clientes que abasteciam uma moto ontem à noite. Um deles, o de camisa azul, é um policial militar. Estava de folga, a paisana. O bandido chega a pé, está armado e rende o amigo do soldado. O criminoso aponta a arma para a cabeça do homem. O policial disfarça, levantando os braços. Logo depois, ele saca a arma e dispara. O bandido cai e leva mais um tiro. O ladrão está internado em estado grave.